Esses dias não se fala de outra coisa que não seja o Meta AI que chegou para o WhatsApp. Então é uma novidade, é uma ferramenta muito útil, mas que, claro, como uma novidade, não vai agradar a todos de imediato. É uma ferramenta para você ter um suporte mais criativo sobre conteúdos diversos, dúvidas que você tenha e usar toda a sua criatividade para fazer perguntas ao Meta AI no WhatsApp. A nova ferramenta do Facebook, da Meta, o antigo Facebook, que era só Facebook, trouxe diretamente agora para os seus outros aplicativos, principalmente o WhatsApp. Ainda não chegou para todos, está chegando aí devagarzinho a atualização em cada modelo de smartphone, mas para quem já chegou, já testou, gostou. Mas e agora? Como faz para desinstalar ou desativar o Meta AI? Gente, ele apareceu assim do nada, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui Pergunte a Meta ou Pesquise e eu tenho também um suportezinho aqui na lateral. Quando a gente clica, deixa eu ver o que vai aparecer, ele já manda aqui fazer perguntas direto, né? Ou aqui você pode clicar em cima e ele também te dá aqui várias opções, melhores... Olha, eu cliquei aqui sem querer e ele já vai e pergunta alguma coisa. Melhores audiolivros, Mac ou PC, melhores móveis para áreas externas, trilhas para fazer antes de morrer. 10 dicas para aprender codificação, dicas de yoga para iniciais. Então, ele é um suporte criativo aqui para trazer conteúdo, ideias, pesquisas, né? Várias coisas que você necessite. Mas e aí, como é que faz para a gente tirar? Boatos que no aplicativo americano, no WhatsApp americano, já tem sim a opção mais exposta aqui para você poder desinstalar. Você vai vir aqui em configurações, né? Vai vir aqui em conversas e aqui ele vai ter uma ferramentazinha, uma opção para você desinstalar. Mas e aí, na ferramenta aqui no Brasil, tem ou não tem como desinstalar, nesse momento, o Meta AI? Parece que como aconteceu com o Google Tweets, né? No início, não tinha como você desativar a ferramenta. Então, a mesma coisa está acontecendo agora, nesse momento inicial, com o Meta AI no WhatsApp. Não é possível desativar, desinstalar o Meta AI até o momento no Brasil. Só tem realmente relatos que é possível desinstalar na ferramenta americana. No WhatsApp, nos Estados Unidos, já existe uma opção para desativar. Por enquanto, no Brasil, como está em fase de testes iniciais e nem todos os smartphones têm, a Meta ainda não disponibilizou nenhum botão, nenhuma opção para você ativar e desativar o Meta AI. Então, por enquanto, você vai ter que ter esse companheiro aí, o Meta AI, né? A inteligência artificial da Meta, mesmo que você não goste, não tem como você desativar nesse momento. Em parte, bom para quem gosta. Em parte, ruim para quem quer um pouco mais de privacidade ou realmente não precisa da ferramenta, não tem interesse na ferramenta. E aí fica com essa ferramenta nova aí de companhia. Espero ter esclarecido aí isso para vocês. Então, por enquanto, não tem como desativar o Meta AI. Se você quer mais dicas, acompanha aí o canal, liga o sininho de alerta, curte, comenta e segue aqui o canal para mais dicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.